João, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Você faz várias funções ali no ataque, jogou meio campo, segundo atacante. Sente confortável jogar com o Soares também, não só ser uma peça para repor o atacante? Qualquer um se sente confortável jogando com o Luiz. É um grande atacante, faz a diferença, é inteligente, sabe viver o jogo do melhor jeito possível. Acho que para qualquer um é um prazer estar do lado dele, poder entendê-lo, ajudá-lo. A questão, como eu disse, de fazer várias funções acaba sendo uma coisa adicional. Obviamente esse problema vai ser do Renato, que é um problema bom, mas estar do lado do Luiz no ataque, poder ter a oportunidade, talvez estar do lado dele, vai ser, como eu disse, eu gosto de dizer sempre divertido, porque quando está ali dentro é o que eu gosto de fazer.